O Ministério da Economia instituiu o tramita.gov.br como nova plataforma digital de comunicação entre sistemas de processos administrativos eletrônicos. O objetivo da adoção e expansão da nova solução é estabelecer um padrão para trâmite totalmente digital de processos administrativos eletrônicos e documentos avulsos entre os diferentes órgãos da administração pública. A plataforma padroniza sistemas para que conversem entre si e substitui o barramento de serviços já utilizado por 129 órgãos e aguardado por outros 70 órgãos e entidades em processo de implantação. A solução traz mais transparência e agilidade, uma vez que permite a expedição e o acompanhamento 100% digital dos processos administrativos eletrônicos, reduzindo o tempo de tramitação, além de diminuir os custos financeiros e ambientais, já que elimina os gastos com impressão, armazenamento e envio físico. A infraestrutura do sistema é centralizada pelo Ministério da Economia. O tramita.gov.br poderá ser cedido por meio de termo de adesão aos demais órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Outras informações sobre a nova plataforma no site economia.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.